Bom dia, boa sexta-feira para todos. E eu falar do ensinamento? Vou falar do ensinamento, mas quando eu li o salmo de hoje veio alguma coisa, né? Então eu vou falar um pouquinho do salmo de ontem para hoje Eu sonhei com, não sei se é parente Seria a prima da minha sobrinha, não sei, é parente, né? Prima da minha sobrinha Então sonhei com ela Ela não é messiânica, né? E ela estava se meio que questionando sobre o ensinamento Investição, sobre a religião Porque família é Ela tem, então, parte da família é membro, né? Mas parece que religião Para a pessoa ficou como uma coisa Negativa Uma coisa ruim Coisa que não é E que Não sei A sonho foi assim, né? E aí quando eu li o salmo de hoje Eu acordei e fiquei pensando Aí o salmo de hoje Interessante O salmo de hoje fala assim, né? É importante saber Que só a verdadeira religião Pode salvar e conceder Graças abundantes Uma doutrina sem milagres Embora maravilhosa Não tem força Para convencer os homens É autêntico somente o ensinamento Que esclarece os mistérios Inexplicáveis pela razão Para nós Nós que já vivenciamos Tantos milagres Através do jorei Através das orações Através da dedicação Através do envolvimento Na obra divina Para a gente fica claro Que é um ensinamento autêntico Que é uma religião Que tem esse poder De salvar, né? De curar E tudo Mas Às vezes Eu fiquei pensando Por que que a pessoa Por que que a pessoa Não reconhece? Mesmo tendo Muito próximo Várias pessoas Que Poderiam servir como Exemplo, né? Única conclusão Que eu cheguei Assim A pessoa tem Como o Mestre Sama fala É Cegueira espiritual Véu Não tem como Enxergar Ainda precisa É Limpeza Limpeza, né? Se for uma pessoa Que ajuda os outros Que tem Coração Maravilhoso Mais fácil Não é só Através do sofrimento Mas quando a pessoa Está com o coração Também cheio De nuvens Que é o caso Da maioria Das pessoas As pessoas Vivem hoje em dia Reclamando De tudo Tudo está ruim O governo É péssimo A vida Não é boa Tem muita insegurança Tem Sem Precê E também Sempre que alguém Faz alguma coisa Aí fica com raiva Com Querendo se vingar E querendo descontar Ou Aquelas brigas Que levam A um relacionamento Péssimo Péssimo Então Esse tipo de pessoa É Só sofrendo 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 E É uma pena Mas nós Como messianos Precisamos Agora Que Dia mais claro É Era do dia Que poder do Jurei Também está mais forte Tentar De alguma maneira Levar Essa luz Para a pessoa Para acelerar Um pouco Esse processo De limpeza De limpeza Uma coisa Que eu fiquei pensando Mas como A pessoa não aceita Como você vai Mistrar Jurei Não dá Mas sendo parente Através Do nosso Fio Espiritual Com a pessoa A gente Se elevando A pessoa Acaba sendo Puxada Para cima Além disso Ainda dá Para fazer Oração Para a pessoa Para ir Luz Para aquela pessoa Ou quando a gente Está próximo Procurar Se manter Num estado Espiritual Bem elevado Para que a luz Emane De nós Para que a gente Seja como Se a gente Tivesse com a mão Levantada Não está Mas Nuzinho Para a pessoa Nuzinho Para a pessoa Isso hoje em dia Eu acredito É possível Hoje em dia Não Já tem tempos O próprio reverendo Binondo Nakahashi Falava Estava falando Bastante Sobre isso Dos anos 2000 Para cá Ele falava Bastante Sobre isso Mesh Sama Falava Sobre isso Também Sobre ondas Cerebrais Sobre o poder Do sono Esse desejo Que você tem Que a pessoa Receba a luz E vai luz Para a pessoa Interessante Então eu acho Que é uma maneira De ajudar Porque às vezes É assim Sendo parente A gente acaba Tendo uma Preocupação maior Porque tem um amor Maior Né Pelas pessoas Por essa pessoa Que está Conviveu com a gente Desde criança E tudo E queria ajudar Mas vê que Não consegue E muitas vezes A gente desiste Desiste Cara Tudo bem É Vai Não vai pelo amor Vai pela dúvida Mas se a gente Pode fazer alguma coisa Não ficar com preguiça De fazer Fazer Especialmente Com aquela pessoa Na cabeça De fazer oração Às vezes A gente pega aqui Põe o nome No altar Lista Um monte De nome Pessoa que a gente Nem conhece Não sabe Ah, mas aí Não funciona É Mas é diferente De você pegar Especialmente Pensando Naquela pessoa Pedindo Para Deus Não é oração A Max Pode fazer Pode fazer Pode Esse desejo Do ser humano De querer Ajudar A pessoa Isso faz Toda a diferença Totalmente Então Procurar Colocar Segunda parte Ensinamento Esse Sobre sal Porque sonho É assim Sonho Tão Íntico Ensinamento Salvação E TIE Publicado No livro O Evangelho do Céu Volume 2 Editora Lux Zorins Traduzido pelo Reverendo Minoro Na caixa Pergunta De ministro Pergunta De uma Meritor Uma pessoa Se doou De corpo E alma A um Familiar E não conseguiu Resultados Favoráveis Por quê? Se eu falar Que eu sabia Desse ensinamento De hoje É mentira Se eu falar Que eu sabia Do sal É mentira E As coisas São assim Né Isso é Como que vai Explicar Coincidência Não é coincidência Espírito Precede Matéria Espírito Precede Matéria Então Deus Manda Manda Mensagem Manda Ordem Né Meio que Falando O que que Precisa Ser feito Muitas Pessoas Talvez Que estão Ouvindo Exatamente Sabe para todos Na verdade Né Mas talvez Alguém Em especial Que está Com esse Passando por Essa situação Né Resposta De mexução Quem realizou Essa dedicação Ou seja De se doar De corpo e alma Para a salvação Do familiar Não tinha Sabedoria Faltou-lhe Tien Para tornar Possível A recuperação De alguém Existe O tempo Certo E a Oportunidade Mesmo que Haja Um trabalho De intenso Devotamento Sempre Devem Estar Unidos Ao desejo De salvação A época A oportunidade E o sentimento Da pessoa Que vai ser Ajudada Sentimento Da pessoa Que você Quer ajudar Você quer Ajudar Uma pessoa Que é Totalmente Contra O que você Está querendo Dizer Não adianta Falar nada Mesmo que o senhor Falava assim Espera a pedra Rolar Ladeira Abaixo Quando ela Chegar Lá Embaixo Da montanha Você rola Ela com facilidade Para um lado Para o outro Então A gente tem Que ficar Atento As pessoas Que a gente Quer ajudar Em que lugar Elas estão Se estão Ainda rolando Ou se já Chegaram Num nível De sofrimento Tal Que já é Possível Falar alguma coisa Porque a pessoa Se abre A pessoa A pessoa Quando perde Esperança Né Nos meios Materiais Para conseguir Resolver a vida Aí ela Começa A falar Bom Será que Pelo lado Espiritual Eu não posso Né Ser ajudado Essa hora De você falar Oportunidade De reitar Atento De olho É fundamental Ter também Em mente De maneira Bem clara Que só Pela lógica Se consegue Realmente Advertir Uma pessoa Sobre Suas Atitudes Incorretas Como o ser humano Tem demasiado Apego As próprias Ideias Fica muito Difícil Fazê-lo Abandonar O erro Por isso Eu deixo Que a pessoa Fale Mesmo Sabendo Que está Agindo De modo Inadequado Em determinados Pontos Ainda que Eu sinta A grande Pena Dela Não tento Impedi-la De cometer Equívocos Embora Pareça Um pouco De frieza De minha Parte Para salvar Verdadeiramente Alguém Essa é A maneira Certa De agir Deixar A pessoa Que tem Essa opinião Fortíssima De que Nada pode Lhe ajudar Errando A hora Que ela Começar A mudar De opinião Aí dá Para ajudar É A gente Fica Falar Coitado Está fazendo Tudo errado Vai se prejudicar Se a pessoa Tem esse ego Forte Como ele fala Apego Na própria Ideia Eu estou Certo Eu sei De mim Quem manda Em mim Sou eu Não tenho O que fazer Esperar Quando Então A pessoa Estiver Sofrendo Muito E não Encontrar Mais Saída Vem Procurar O caminho Aí eu lhe Mostro Em que pontos Estava Errada Pois Nessa hora Já sente Arrependimento Do fundo Do coração Compreende Compreende O que eu Falo E aceita Com humildade A minha Opinião Então Eu não esperava A pessoa Vim Falar Nossa Minha vida Está Uma coisa Eu não sei Mais o que Fazer Quando a pessoa Vem Aí você fala Você quer que eu te ajude Quer que eu te fale Uma coisa Posso te falar Uma coisa Olha O seu problema É que você Estava fazendo Isso 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 Nunca vai dar certo Se você Fizer Assim 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 Eu te garanto Eu te garanto Que vai melhorar Pode garantir Não precisa ter medo De garantir Não Porque a mexição É garantir E a gente Acredita nele Sabe Aqui tem a comprovação De que funciona Então a gente Também pode Garantir Aí Falando Aí Dá pra ajudar Mas enquanto a pessoa Não vem Difícil Aí tem que ser Aquela outra maneira Oração Pra pessoa É Oração Mandar Pedir pra Iluminar A pessoa Mandar a luz Pra que a pessoa Purifique mesmo Quem sabe Faça oração Pra melhorar A vida Da pessoa Não faça Oração Pode fazer Pra melhorar Vai melhorar Só que antes De melhorar Primeiro vai Limpar Senão Não tem como Melhorar Senão Pode ser que melhore De forma artificial E que a pessoa Inclusive Goste muito Né Dessa artificialidade Mas isso tudo É artificial Uma hora Sobe Tudo Não é verdadeiro Por isso Toda vez que vocês Interferem No meio do processo De salvação Quando a pessoa Ainda está Imatura Em dúvida E muito presa Às suas ideias Os resultados São negativos E gerados Pelo apego Que ainda Continua Demasiadamente Forte Apego nosso De querer Falar De querer Família Dá muito problema É isso daí Querendo convencer Os outros De alguma coisa Que ele não quer saber Deixa a pessoa Não fala nada Espera o momento Certo Mas a gente Aprende alguma coisa E é natural A gente Às vezes até Não percebe Nosso apego E aí De uma forma Até com muito amor Querendo Mas é querendo Falando Falando não dá Faz essa outra maneira Faz oração Manda luz É muito mais fácil Do que querer Ficar lá Lá É isso Fala o que mesmo São falo Não tem sabedoria Tem muito amor Mas sabedoria não tem Por isso não adianta Como A pessoa perguntou A pessoa está se devotando Tanto para salvar o familiar Fazendo de tudo Não consegue Não tem sabedoria Burra ainda Burra ainda Ainda burra Mas agora a gente está Esse momento está mais claro Mais fácil De entender Do que antigamente Interessante isso também A gente vai Com o tempo Entendendo cada vez Melhor Vai ficando mais fácil A gente atuar Da maneira certa Como texto Tal comportamento Tal comportamento É bastante evidente Na relação Homem Mulher Se houver Interferência A paixão Aumenta Então Quando alguém Me consulta Sobre esse tipo De relacionamento Eu simplesmente Lhe digo Para entregar O problema A Deus Passo portanto A responsabilidade Para o Pai Criador Agindo também Dessa maneira Vocês conseguirão Na prática Bons resultados Atentem Para mais um exemplo Que também serve Para explicar Essa mesma pergunta A mim Dirigida minutos antes Quando uma pedra Está rolando Colina abaixo Será muito difícil Impedir-lhe a queda No meio do caminho Além de haver A possibilidade De vocês Saírem machucados Esperem na pois Rolar até a base Da montanha Aí então Mesmo sem tocar Lhe Ela para Nesse caso Poliro de Exocaco É perceber Em que ponto A pedra Se encontra No meio do caminho Ou no sopé Da colina Quer dizer A pessoa Já está madura Para aceitar A verdade Essa percepção Que a gente Precisa ter É Por exemplo Jovem Jovem É mais difícil Ouvi Mais difícil A gente sabe A gente já foi jovem A gente já foi jovem Não queria saber Não queria saber de nada Bom No meu caso Falo por mim Não sei o uso Mesmo assim De tanto ouvir falar Eu prestava atenção Não prestava atenção Ficou gravado A semente foi plantada Foi plantada Então não é Ah não posso falar Pode falar Você não pode ter A esperança De que vai Senão você vai se frustrar Porque pedra ainda está rolando Não adianta Mas você falando Pedra rolando Falando Quando ela chegar lá embaixo Ela vai falar Puxa bem que me avisaram Aí a pessoa fala Olha Estou assim Você fala Lembra Ela fala Lembra Lembra Perceber Perceber A gente quer muito Por exemplo Como eu estava falando Jovem Jovem tem todo o futuro E se ele começa a errar cedo E ir para um caminho errado cedo A gente pela experiência Fala Nossa Se for muito errado Depois é difícil voltar Então a gente tenta ali De todo jeito Mas não pode ser De qualquer jeito Tem esse jeito certo Que o Mishu Sama fala Deixa aí Esse negócio De que não vai voltar É volta Volta Deixa aí O pior caminho Comigo aconteceu assim Eu fui Ladeira abaixo E quando a pedra Parei Comecei a cavar Não tem problema Olha como muda Se não tivesse Errado tanto Não poderia ter a chance De aprender tanto De modificar tanto Né O ideal é esse? Não Não é Claro que não Gostaria muito De não ter passado Por tanta coisa Que passei Mas entendi Que precisava Entendi que era Meu destino E hoje em dia É uma maravilha Porque você Tendo compreensão Conhecendo melhor A si mesmo Aí tudo fica mais leve Não é Não é que não tem Nada Ah então Aí os problemas Sobem Não Eles não sobem Mas você sabe Lidar com eles De uma forma Suave E não lidar De uma forma Que você vai Ficar se prejudicando Cada vez mais Né Isso que precisa Então Ter paciência De esperar O momento Certo De agir No caso De um jovem Pode demorar 10, 20 anos 30 anos Né Uma criança Com 16 anos Adolescente É muito difícil Mas um 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 homem Uma mulher Com 30 anos Dependendo Da mentalidade Fica fácil Ajudar Fica fácil Porque é uma idade Que começa a ter Bastante Responsabilidade Bastante problema Né A maioria Já está Casando Tendo filhos Né Até os 40 anos Isso o reverendo Menudo também falava Até os 40 anos Tem uma chance Muito grande De se modificar Né Eu Eu fui modificar Com 36 36 Mas tempo Passou Né Hoje com 53 É outra coisa Outra coisa Então Tudo está certo Se a pessoa está sofrendo Está certo Se a pessoa não está Está certo Se a pessoa está entendendo Está certo Se não está Está certo O que a gente pode fazer Fazer com a consciência De que É o que O máximo que pode fazer Não ultrapassar a linha O limite Entendeu? De chegar para uma pessoa Que não quer Que não entende Querer forçar Enfiar Enfiar O ensinamento Com ela Abaixo da pessoa Porque a pessoa Vai ficar Com raiva De religião Não quer mais saber De religião Vai ficar com raiva Fica Fica com Fala de religião A pessoa sai correndo Sai correndo E é assim Tá bom? Muito obrigado Um ótimo final de semana Para todos Até segunda-feira Se você Tchau